Tchau, tchau. Um caminhão derramou óleo no meio da pista. Quando eu cheguei, você já estava terminando o correio, tudo bem? Foi mais rápido do que eu pensava, mas tive que convocar uma nova assistente. Não havia nenhuma disponível. Monteiro me lembrou de uma residente. Eu juro que eu saí de casa com uma hora de antecedência, mas eu não podia prever o que ia acontecer. E aí, doutor? Fui útil? Qual será a minha nota dessa vez? Estava nervosa. As mãos tremiam. As mãos precisam ser firmes. Um sete e meio. Você se saiu bem, Luciana. Obrigada. César. Laura, você sabia que era uma cirurgia complicada? Tinha que ter saído de casa mais cedo do que eu costumo. Eu fiz isso. Desculpe, César, mas eu não podia imaginar que eu posso ficar duas horas, três anos no trânsito. Eu não costumo levar mais do que 15 minutos da minha casa até aqui. Comece a considerar esses imprevistos, Laura. Ainda bem que você encontrou uma menina preparada e com muito boa vontade. Que menina? Essa que me substituiu, a Luciana. Ah, sim. Gostei dela. Esforçada, atenta. Eu dei nota sete e meio pra ela, mas na verdade ela merecia oito. Rádio. Eu dei nota sete e meio pra ela, mas na verdade ela merecia oito. Ah... Esse último são duas caixas, eu quero também aquela pomada para dor, não, spray não, spray é muito caro, eu fico mesmo é com a pomada, é, é isso mesmo, sim, ah soro fisiológico também, um frasco, um frasco só, é, isso é suficiente, seixa, estou querendo fazer uma ligação um tempão, vocês nos ocupam a linha, hein, pobreza, pobreza, tem uma linha de telefone também, vai demorar avó? Esse é esparadrapo, é, esparadrapo, um rolinho, um rolinho de esparadrapo. Acabar logo, acabar logo com isso que a menina quer utilizar o telefone. Sim, é, por favor, é, o senhor então pode mandar trazer? Tá bem, tá, obrigada, obrigada. Poxa vida, mas que sangria desatada, meu Deus, você fica me apressando até eu esqueço, ó, água oxigenada, esqueci da água oxigenada, que coisa. A Dora estava impaciente, a menina quer fazer uma ligação. Essa menina é viva e impaciente. Olha aí, olha, aqui está na carteira um dinheiro para pagar a farmácia, tá, e eu vou aproveitar e vou tomar um banho antes de jantar. Ó, já estou indo embora, tem comida quentinha dentro do forno, tá bom? Ah não, espera um pouquinho, eu preciso de um favor seu, eu preciso muito de uma caixa de costura que está em cima lá daquele armário, eu não consigo alcançar. Você pega pra mim? Claro que eu pego. Tá, vou te mostrar. Você está pensando em ir no cinema e fazer o que depois? Ah é, eu acho legal lá, mas a consumação lá é cara, né? Não, é que eu não passei no banco hoje. Ah, eu não tenho grana aí, sei lá, os pais não estão em casa, tá? Não, bom, mas para tudo tem um jeito, não é? Espera aí. Olha, eu esqueci, eu vivo trocando de bolsa e sempre fico deixando dinheiro em qualquer lugar. É, então tá, combinado, às nove, tá? Beijo, tchau. Beijo, tchau.